Por exemplo, Isabel Palabar, que é a minha igreja de Carabando e Marginho. Por Isabel Graça, que é o presidente Batista. Por Maria Marisa Graça, que é a minha comunidade de Jardim Lourdes. Por Maria Piazio Moreiro, que é a responsável de filhos. Por Adelino Conceição Luiz, que é a de Leonardo, Jardim Lino e família. Por Maria Gregório Pacheco, que é a sua filha. Por ungefährção da dona B Social, que é a minha comunidade. Por misericórdia, que é a mãe, walking a telefone do santo. Por Aego Rela da Santa Bustadiana, que é a minha comunidade de Jardim Lúdes. Por impossível de filhos. Obrigado. 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 O seu amor nos tira do isolamento e do egoísmo. O seu amor nos lança no desafio da agrada experiência da descoberta do verdadeiro amor que não nos deixa ficarem diferentes e nos dinamiza para um testemunho de entrega e serviço. É nosso soberano Sr. Padre Mundo, assistido com o Sr. Ricardo Mundo. E agora vamos todos que têm a dar o início da nossa senhora. O canto para a entrada é o anúncio da sala 53 da sala. Sobre o canto de capelina da sala 53. Somos o povo que caminhando e juntos caminhando podemos avançar. O canto de capelina da sala 53. Amém. 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 Olá, muito bom dia a todos. A todos bem-vindos desde Santa Eperistia. Hoje também temos esta mística que está a ser provisionada através da internet dos aqueles que estão a assistir. A última vez que foi transmitida aqui, mil presenciais de pessoas assistiram ao vivo. Então, são testes que estão a fazer estar a ser provisionadas. Então, para aqueles irmãos que estão a escutar desde as suas casas, bom dia para vós, especialmente para os doentes. Para melhor nos prepararmos desde Santa Eperistia, para celebrarmos. Vamos examinar as nossas consciências, as nossas posições. Vamos ver que o Rogério falhou. Temos falhado nestes dias e nos pedimos perdão ao Pai do Céu. Confecemos os nossos pecados. Amém. 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 que o tema de praticar justiça é inagradável. Ainda que eu falava, quando o Espírito venceu, sobre todos os que estavam a ouvir a palavra, de todos os fiéis convertidos do judaísmo, que se tinham vindo com Pedro, ficaram maravilhados, ao terem que o Espírito Santo se respondia também sobre gentios. Pois ouviam-me falar em diversas línguas e a glorificar a Deus. Pedro, então, declarou, poderão-lhe cruzar a água do Antismo, aos que receberam o Espírito Santo como nós? E ordenou-lhe-vos a ser batutados em nome do Cristo. Então, pediram-lhe dedicar-lhe alguns filhos com ele. Padre, então, declarou, poderão-lhe-vos a ser batutados em nome do Cristo. Padre, então, declarou, poderão-lhe-vos a ser batutados. Padre, então, declarou-lhe-vos a ser batutados. Padre, então, declarou-lhe-vos a ser batutados. Amém. 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 O Senhor esteja convosco. Ele estará no meio do nosso. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a Deus em nosso Senhor. Amém. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. Assim como o Pai do amor, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Diz-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. É este o meu mandamento, que vos ameis dos outros, como eu vos amei. Amém. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos amigos. Vós são os meus amigos. Se fizeres, vos mando. Já não vos chamo cegos, porque o cego não sabe o que faz no seu Senhor. mas chame-me, mas chame-me amigos. Por que vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fosse vós que me escolhestes, que eu vos escolhi e destinei, para que partes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E assim, tudo quanto vives ao Pai em meu nome, ele vou-no considerar. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Palavra de Salvação. 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 Estamos quase a chegar ao fim do tempo da Páscoa. Temos duas unidades mais. Temos a Ascensão de Jesus. E depois temos o Pentecostes. O Pentecostes, então, termina o tempo Pascado. E ao longo deste tempo da Páscoa, escutamos, principalmente nos Evangelhos, que Jesus Cristo se manifesta como o bom Pastor. Bem, mais outras semanas, Jesus era o bom Pastor. O Pastor é aquele que carrega a ovelha perdida, a ovelha ferida aos seus olhos. E essa ovelha és tu, essa ovelha sou eu. Às vezes quando andamos perdidos, separados de Deus. Mas depois também Jesus se manifestou como o Avirei. Na semana passada, Deus o Agricultor, Jesus a Avirei, e nós o borramos. Jesus nos aconselhava, e nos aconselha, a estar sempre ligados a esta vida. Para que tenhamos a vida da vida da vida, que é a sua própria vida. Pois, Jesus nos mostra o coração de Deus. Porta a porta aberta, para ver o coração de Deus. Um coração apaixonado. É um Deus bom Pastor. Ele é vivente. Ele é um Deus enamorado dos seus filhos e filhos. Então, com a colhação de Deus, somente há amor. A essência de Deus é amor. A essência de Deus é amor. Se tivéssemos que resumir toda a Bíblia, se podia resumir uma só palavra do Novo Testamento. Amor. E vimos isso, como Deus tentou o mundo. E começa logo na criação do mundo. Tudo o que Ele fez, foi para o nosso bem. Criou os céus e a terra, as montanhas e os mares. Deixou o mais bonito para o Filho. Foi o homem e a mulher. E depois disto, tudo bem feito. Tudo por a boca. Então, desde a criação, até a criação dos nossos pecados, que é o preço da luz, tudo foi pronto. O Filho deixou o seu filho, enviou o seu filho para dar a vida para todos nós. Porquê? Porque andava-nos separado de Deus. Então, para não nos libertar, enviou o seu próprio filho. E mesmo ao seu próprio filho, não o salvou do sofrimento por amor. Mas esse amor de Deus tem que ser retribuído. Deus nos amou. Ao invés de Deus, foi Deus que nos amou primeiro. Nós, às vezes, nos confundimos. Nós, às vezes, pensamos nós que somos nós que procuramos a Deus. Somos nós que vamos à procura de Deus. E, por exemplo, de hoje, nos diz Jesus que Deus que nos amou primeiro. Que Deus que nos escolheu primeiro. Nós somente respondemos a esse aquele, a esse contigo, a esse amor. Então, o amor quer ser amado. O amor de Deus quer ser amado. E depois, tudo que tens que me amar, sobre o que tens que me amar, esse coração que vai chorar. Eu, à noite do dia, fui convidado a ir jantar na casa de um casal amigo, da paróquia. E eu percebi, e eu tenho percebido, há uns 4, 8, 5 anos que estou aqui, que este casal, que a gente está casado, não são nós, nós estamos casados há uns anos, que o amor deles aumenta dia para dia. O amor deles, não foi um amor que fica ocupado no tempo, ou aquele amor que foi permitido no altar, ali na casa de vida. É que eu vejo, olha para aquele casal, e eu vejo que, cada dia que passa, há muitas casas ficando mais velhos, mais apaixonados com um dos outros, do que o outro. Então, eu chegue à conclusão que, um dos grandes grupos do amor, que o amor tem muitas coisas, mas um dos grandes frutos, que o amor produz, é a alegria. E é isto que este casal tem. É uma alegria contagiante. É aquele tipo de alegria, porque tu queres estar junto deles, porque vai ser contagiado, com essa alegria. Pensem neste momento, numa pessoa, vossa amiga, vossa familiar, que é alegre, que é feliz. é feliz. Pensem nesta pessoa. Todos nós temos assim, há alguém na vida, não é? Uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Essa pessoa, que você não vai a pensar, com certeza, deve ser uma pessoa, que sabe amar. Essa pessoa sabe amar. por isso é que essa pessoa é feliz. Essa pessoa, gosta de ver um sorriso, e estar com os outros. Essa pessoa, gosta de sacrificar com os outros. Por isso é que essa pessoa, é feliz. Já os gregos, antes de Jesus Cristo vir ao mundo, tentavam descifrar o amor. E então, deram-lhe três nomes ao amor. Está bem? Para descrever o amor. E sempre teria três tipos de amor. É o Eros, o amor hierótico. Ao Filia, é daí que vem o nome da nossa cidade, a grande cidade. Filadélfia, o Benfilia, Filadélfia, que é aquele amor de irmão, amor de amigo. E depois, há um árbitro. Que é esse amor, que Deus tem por nós. Que é o amor, que é dado, sem ser contribuído. É esse amor, que é pena, não vermos mais isto nos nossos casais. Parece que os nossos casais, mesmo os modernos, e outros não modernos, parece que é assim. E eu escuto isto muito. E também escuto isto durante a preparação para o matrimónio, que eu faço com os casais. Quantos casais me dizem a mim? Papai, não, isto aqui é 50 a 50. Há muitos casais, que eu preparo para o casamento, é 50 a 50. Ele cozinha, e eu abro. Eu não entendi a ter nenhum casal que disse, as despesas de casa, despesas de saúde, e de carro, 50% 50 a 50. Ele passa no chefe, e ao final, o mesmo papo tudo. 50 a 50. Um contrato. isso é mais ou menos o amor filha, amor de irmão, companheirismo, respeito. Mas isso acontece muito nos casais. eu dou-lhes, se tu me deves, eu faço, se tu fizesse primeiro. Mas o amor que foi permitido no altar, não foi esse amor filha. Foi o amor hábito. Estar-se com essa pessoa que levásse ao altar, a pessoa que tu amas, nos bons e nos maus momentos da vida, na saúde da doença, aceitar-se encargar a cruz do outro, não foi nenhum contrato. Deus não fez um contrato com os seus filhos. Deus se doou completamente. Eu sempre digo assim, eu sou mais feliz. Padre, um homem é mais feliz quando eu ajudo uma pessoa que tem menos de tempo. Os paróquias onde eu passei, claro, e aqui não há exceção. O povo simpatiza comigo. E porque muita gente simpatiza comigo, muita gente me dá prêmios. Mas eu me sinto mais feliz. Mais alguém, quando eu dou uma prenda, depois de me descer uma prenda, eu sou sempre muito grande, mas eu gosto mais de dar uma prenda a alguém que necessite mais do que ele. Porquê? Porque eu sinto que essa pessoa que nunca vai colher uma prenda. Então, aí, eu fico mais feliz, eu fico feliz. Aí, eu fico realizado. Para mim, isso é amor. E esse amor que deve haver no matrimónio, nas nossas casas, nas nossas famílias. Esse amor entrega-se, mesmo não recebendo uma resposta. É sacrificar-se pelo outro. É carregar a cruz um do outro. É estar presente sempre na vida do outro. É pôr um sorriso na cara do outro. E quantos maridos, e quantas esposas, e quantos filhos não gostam de ver um sorriso na cara do outro? Até parece que se alegra-me mais quando vê um outro frustrado, um outro chateado, um outro triste. Mas não deveria ser assim. Jesus disse, Eu vos digo isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria esteja concluída. Mas Deus já fazia isso desde o princípio, meu povo. Deus desde o princípio. Lembra-se como é que Ele falava com Adão no jardim? Era Deus que ia para a cura de Adão todas as manhãs e falava com ele e caminhava com ele como amigo. Tinha uma relação de amigos. Jesus no Evangelho de Deus disse, Eu não vos chamo escaros, eu chamo-te amigo. Tu és meu amigo. Assim fazia Deus com Adão. Caminhava com Adão e com Eva como amigos. Tinha uma relação de amigos. Mas o problema foi quando Adão e Eva decidiram portar relações com Deus. Desobedeceram ao pedido de Deus. Caíram no pecado. Deus sentiu a necessidade de enviar o segundo Adão. Jesus é considerado o segundo Adão. Para quê? Para restaurar a amizade que tinha sido perdida pelo nosso primeiro Adão. E mais, Jesus veio nos introduzir, nos aproximar mais do coração daquele Pai apaixonado. Restaurar a amizade e nos levar ao coração do Pai. E é isso que tu e eu estamos sempre chamados a fazer. Há mais alegria em ver um sorriso, um bem estar, um beijo, um abraço, um desculpa para cada um outro. Um pequim inimigo chateado de alguém. Com inveja de alguém. Eu sou padre do Bairro a fazer 12 anos no final do mês. E eu acho que à medida que eu vou ficando velho, não é? Eu vou ficando velho. Vocês estão ficando velhos comigo. Eu me apercebo mais e mais e mais. Mas cada dia que passa, eu me apercebo que a morte está a se aproximar e que a vida é tão curta. A minha vida e a tua vida é tão curta para não desejar um sorriso de cada um outro. Para não deixar o outro feliz. Para viver em paz. A vida passa tão rápido. E quanto menos esperamos, já passou. Já não vai voltar atrás. O convite de hoje, deste sexto, ou domingo, ou Páscoa, é para aprender-nos a amar o Deus que ama. Nós amamos porque Deus nos ama muito bem. Nós amamos porque Cristo nos ensinará. Deus te procura. É Deus que te chama amigo. É Deus que vá dar propósito. Muitos deixam entrar. Outros não deixam. Quantas pessoas dizem assim a mim? Padre, eu nunca fui feliz na minha vida. Toda a minha vida foi uma tristeza e um balde lágrimas. Outros dizem, Padre, eu preferi morrer. O que é que eu estou a fazer neste mundo? Há pessoas assim. Falam comigo. Muitas vezes. Nunca tive contigo para sorrir. E eu me questiono. O que é que serve? Que há gente que só recebe para sofrer. Que há gente que se convence que ninguém nos ama. Que há gente que não quer ser mais. E eu tive uma conclusão. E a minha conclusão é que há pessoas, irmãos e irmãs, que verdadeiramente ainda não conhecem o coração de Deus. Porque ainda não se deixaram enamorar pelo coração de Deus. Porque Deus não força a porta do nosso coração. Deus somente continua a aproximar-se, a bater, quer entrar, quer curar, quer sanar as nossas feridas. Os nossos medos. As nossas inseguridades. Mas Deus não entra e não esforce. Mas vai até. Deixa-te amar e ama também. Pôr um sorriso na cara da manhã. E somente aqueles que estão amando agora. E que eles se entiendem. Até. O Senhor! O Senhor! Pai em todos os povos! O Senhor! O Senhor! O Senhor! O Senhor! Amém. 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 E pelos lados, onde existe e cresce o amor, o rei dos irmãos. Abençoe-se para nós, Senhoras e Pai. Deus de amor em vosso Pai, ouvi a oração dos vossos filhos e fazei que o dom e o Espírito Santo guardem em nós a memória sempre viva das palavras de Jesus aos seus discípulos. Por nosso ser Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O canto do Bófito está em portas na página 61 do Senhor em Salve. Obertas singelas, página 61. Amém. 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 que sempre nos louvemos, mas com maior solidariedade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi volado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos e, entregando-se a voz pela nossa salvação, tornou-se ele mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pescada, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos, proclam a vossa glória, cantando-nos uma salvação. Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo é o Senhor Vosso Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Vosso Senhor, sois verdadeiramente santo, sois verdadeiramente santo, sois verdadeiramente no corpo e no sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vosso Senhor, sois verdadeiramente santo, 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 sois verdadeiramente santo Tomei tudo o meu bem. Este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e interna bênção. Será formado por vós e por todos para a admissão dos pecados. Fazer isto em memória. O sangue da nova e interna bênção. O sangue da nova e interna bênção. Lembrai-me, Senhor, da vossa Igreja. Disperse-se por toda a terra. E tornei-me feita a caridade em comunhão com o nosso Pato Francisco. Com o nosso Bispo José. E todos aqueles que estão ao serviço do Vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs. Que adormeceram-me na esperança da abençoação. E de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram neste mundo. Admiti-os a todos na luz da vossa presença. E tendo misericórdia de todos nós, Senhor. E dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria e a Deus. Com o São José, ser esposo. Com os bem-venturados apóstolos e gloriosos humanos. Todos aqueles que desde o princípio do mundo viveram na nossa amizade. Para cantarmos os Vossos louvores por Jesus Cristo, Vosso Filho. O Cristo como Cristo em Cristo. A voz de Deus Pai, que é o Pagador. Na unidade do Espírito Santo, que dá a honra, que dá a glória. A glória para sempre. Amém. O que só foi a ser e o que só há. Fazemos todos a glória e a ser que o Senhor nos ensinou. Ai nós, ai dos céus, santificados nos nossos mãos. E a glória para os outros, Senhor. Seja o que é a causa de seu Pagano. E assim na terra e no mundo do céu. Com a nossa eternidade e nos traímos. E o ar e as nossas ofensas. Assim como nós, como nós, que é o Espírito Santo em mim. E não nos deixeis em mim, que é o céu. E não nos deixeis em mim, que é o céu. Enquanto esperamos a vinda curiosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ó Senhor Jesus Cristo, que visseis aos vossos apóstolos, deixe-nos em paz. Dê-nos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à pé da nossa igreja. E dai-nos a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vosso que sois Deus como o Pai, o Leitado e o Espírito do Céu. Amém. Que a paz da vossa e a justiça esteja sempre convosco. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, saudai-nos. Amém. 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 Felizes, os convidados para o banquete do Senhor, eis aqui Jesus, o Cordeiro de Deus, é aquele que tira o pecado. O Cântico da Comunhão encontra-se na página 69 do Salmo de Salmo. Se vós amadas, vais-te dar a 69. Amém. 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 Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que em Cristo ressuscitado, não nos vais para a vida eterna. Oremos. Multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal e envi em nossos corações a força do alimento que nos salva. O nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, não lhe dá o Espírito Santo. Amém. Somente alguns anúncios. Todos os domingos do mês de Maio, às seis da tarde, aos domingos, às seis da tarde, teremos, então, terço na capela. Está bem? Todos os domingos. O nosso saldo terço, às seis da tarde, na capela. É um dos nossos signos de fama. Quinta-feira, é dia da Ascensão, aqui nos Estados Unidos. Em Portugal, vai ser domingo, hoje é oito. Mas, aqui nos Estados Unidos, em todas as licenças, a Ascensão é dia dez, é domingo. Então, os convido também que vão entrar no início na quinta-feira, dia da Ascensão. Sábado, é o dia da pressão das velas, às oito horas da noite, está bem? Oito horas da noite, pressão das velas. Os noites Apolomus pedem para lançar segunda-feira, amanhã, têm reunião, às oito. Agora, a falar do Fábio, sexta-feira, então, é noite do Fábio. O Fábio e o Mariano vão orar às nossas mães. Então, olha, tudo começou assim. Há um mês atrás, já o freio do Senhor António estava aqui, quando o Padre António, o meu filho do Fábio, me mandou um e-mail, me pedindo-lhe auxílio. Um, não sei como podes ajudar, mas souber alguma maneira de me ajudar agradecível. Então, explicou que ele tem uma instituição de crianças, mais de cento e cinquenta crianças deficientes. Chama-se o CRIF, António. Ele já tem essa instituição há trinta anos, há trinta anos, há trinta anos. Então, ele disse que as coisas estão tão ruins lá, que mesmo o Estado não está a ajudar. A cidade de Orenco não está a ajudar. E então, ele agora vê-se mesmo apertado, porque tem de comprar duas carrinhas, para substituir duas carrinhas velhas, porque são os pais em translação das crianças. Como estão as crianças, então, levam-nos a casa. E então, ele disse que não sei o que posso saber. Então, foi quando me surgiu a ideia do Conselho de Mariano. O Conselho Parqueal aprovou, custou muita ideia, na intenção de, no final do Conselho, fazer-se uma coleta. Cada um dava o que queria, e esse dinheiro ia ser com o Paranatónio. Então, a ver para a joelha comprar esse carrinho. Mas, na última reunião, o Conselho Parqueal, na semana passada, decidiu, esta semana, decidiu, pá, é bom que digas ao povo que vai ter uma coleta, porque senão o povo não traz dinheiro. Então, foi a ideia deles. Então, diz-lhe já este domingo, que vai haver uma coleta no fim. O povo dá o que quiser, tá? Mas, é para esta causa, todo o dinheiro que o cadáver não é para dar ao freio, tá bem? Mas, sim, então, é para dar, então, ao Padre António a ajuda de uma carrinha. Mas, o Conselho Parqueal, também, há duas ou três semanas, chegou a acordo que seria melhor, também, fazer-nos um jantar. Escolher uma sexta-feira, acho que é em junho, acho que é em junho, não sei qual é. Depois, o povo vos dá mais informações, eu já falei com o Martinho de Valença, agora vamos fazer um Buffet Style, vai ser uma sexta-feira à noite. E, também, o dinheiro desse jantar é também para ajudar, então. Estas dois ideias. O Conselho Parqueal e esse jantar que vamos fazer na sexta-feira, em junho, então, é para ajudar, então, a Padre António a comprar, então, uma carrinha para o creme. Eu preciso de duas, mas, com certeza, que a nossa ajuda vai dar, passa uma ajuda boa, muito boa, está bem? Então, queria vos dizer essas duas informações, está bom? Olha, eu não sei se vocês se perceberam que está sendo uma coisa errada comigo hoje, assim para lá abaixo, assim um pouco tonto, por causa da medicina que estão a tomar, por causa das alergias. Eu sofro muito, muitas alergias. Eu comecei, o meu primeiro ano a sofrer de alergias, foi o ano que eu entrei no seminário. É por isso é que eu digo, eu acho que agora sempre fui alérgico ao seminário. E então, já vai, quase há 20 anos, ou mais, e então, foi a partir daí que eu comecei a sofrer de alergias. Mas, todos os anos parece que é pior. Este ano, está muito março. Esta manhã, o meu olho deveria deixar completamente a barba. Nem fiz a barba com medo de me gritar. Ontem, tive aqui a missa, às 2 da tarde, da primeira comunhão. E as pessoas, as crianças, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas estavam quando olhavam para mim, os meus olhos quase de fora. E então, olha, eu não vou me sair dentro, se não, eu vou ficar na parte dele. Eu não posso expor muito mais ao ar lá fora. Então, eu até por acaso já pedi ao Padre Simão que vai restaurar a próxima missa. E o Padre Daniel, que chegou ao meio-dia, eu acho que vou ter que ir ao fim. É bom a exerção já. Porque senão amanhã, os dois olhos... Ontem era este, o doutor Padre. Hoje era este. Amanhã vão ser os dois. E então, era nestes momentos em que eu precisava mesmo de um Padre aqui. Se eu tivesse um Padre aqui, eu com certeza que não gostava de restaurar esta missa. Mas pronto, é o que era. Olha, é a minha cruz durante o mês de Maio. O ano passado eu não me tive. Sabe porquê? Durante este dia, eu estava em Fátima, em Portugal, nos 100 anos. E lá no Amar, portanto, não há alergias assim. Eu acho que eu vou ter que começar a tirar férias em Maio. Deixar-nos aqui sozinhos. Está bom então, mas eu vou ficar na parte de dentro para comentar-nos. Agora, não me dei um receio, está bem? O povo já me deu o mínimo uma receio, nem nada a trabalho. Eu acho que vai ser Deus durante um chá de diversidade. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoa-vos, Deus Pai Todo-Doroso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.